Igor, Igor, Zé Felipe, safadão Coloca o capacete, que lá vem pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ter cabeça no leve Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu vou falar só uma vez Escudo o que eu digo, sacadão, ser feliz Igor, 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 Igor Swing